A gente vai ler um texto que, daqui a pouco eu falo dele, ele possui essa marca, esse selo, esse label do amor. Você está com a sua Bíblia aberta aí, amém? Fica com ela aberta então, capítulo 21, a partir do versículo 1 que diz assim, depois dessas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberídez e mostrou-se do seguinte modo, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia e os filhos de Zebedeu e outros dois discípulos. E disse-lhe Simão Pedro, que você já sabe, estava numa depressão profunda nesse momento, amargurado, você lembra que Jesus já tinha aparecido outras duas vezes e não tinha dirigido a palavra a ele. E Pedro estava ali carregando aquela fossa de ter negado Jesus três vezes, ter traído. O que é interessante que a gente usa para Judas? A afirmação de que ele traiu e Pedro negou, mas é traição do mesmo jeito, deslealdade. Então Pedro estava ali profundamente amargurado, profundamente deprimido. E você perceba no texto que ele não convida ninguém para pescar, ele não diz assim, vamos pescar, a palavra dele é, eu vou. E crente como é intrometido, e gosta de se meter em tudo, a gente gosta de se meter em tudo, o cara diz, eu vou ali, você fala, eu vou também. Eu vou comer uma coxinha, você fica aborrecido porque o cara não te chamou para comer também, não é assim? Ele quer comer sozinho com a família dele, uma pizza, você fica aborrecido porque ele não te chamou. Crente é assim, já era nessa época. Pedro diz assim, vou pescar. Aí o povo diz assim, nós vamos contigo, ninguém convidou, Pedro não chamou ninguém, mas eles foram. Eles saíram e imediatamente entraram no barco e naquela noite não pegaram nada. Nada. Mas vindo, amanhã, Jesus ficou na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Não notaram, não conheceram, não perceberam. Então lhes disse, filhos, isso é lindo. Filhos, tendes algum alimento? E eles responderam, não. Jesus pensa assim, eles devem estar com fome. Pescaram a noite inteira, Jesus viu, sabia. Não, não temos. E ele lhes disse, lançai a rede do lado direito do barco e achareis. E lançaram, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, singiu-se com a sua capa de pescador, porque ele estava despido, possivelmente, sem camisa, despido para aquela época, ele não estava nu. e ele se lançou no mar. Tamanho desespero. Ele coloca a roupa e se joga no mar. Vergonha. Humilhação. Quem aqui, homens, vou falar primeiro para vocês, homens, quem aqui já ficou a semana toda, doido para ver aquela paquerinha? Doido, doido, doido. Você ficou a semana toda, esquece que sua mulher está do seu lado. Você ficou a semana toda, doido para ver aquela paquerinha? Doido? Você contava as horas para chegar e ver, aquela paquerinha? Só eu? que vou levantar a mão? Ó, um monte. E aí, chega o dia. Às vezes, a paquerinha é a esposa que está aí perto de você, ué. E aí, chega o tal dia sonhado, que você queria ver aquela paquera. E aí, quando você chega, você vai vendo aquela pessoa chegando ao longe. Você ficou a semana toda querendo vê-la. E aí, ela vem ao longe. E aí, vai te dando aquele frio na barriga, aquele desespero, a vontade de sair correndo. Tudo que você treinou falar durante a semana, cai por terra. Tudo que você pensou em dizer, some da sua cabeça. é mais ou menos isso aqui que Pedro sentiu, só que potencializado ao máximo e direcionado para o peso da culpa. Ele já tinha visto Jesus uma vez. Jesus não fala nada com ele. Ele já tinha visto Jesus uma segunda vez. Jesus não fala nada com ele. Era agora a terceira. Ele tinha certeza que Jesus não falaria nada com ele. Por mais que ele estava moído de saudade por dentro do mestre, ele tinha certeza que Jesus não falaria nada. Então, ele coloca a sua roupa e pula dentro da água. Porque a vontade dele era que o mar o tragasse naquele momento. A vontade dele é que as profundezas, os mares o levassem para longe. Era isso que Pedro estava sentindo. Mas o texto continua. E os outros discípulos vieram num pequeno barco, porque não estavam distantes da terra, senão cerca de duzentos côvados, arrastando a rede com peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas e um peixe posto em cima delas e pão. Diz para o irmão do seu lado aí, Jesus preparou a comida. Pode falar. Pode falar. Jesus preparou a comida. Olha o sentido que isso vai fazer daqui a pouco. Disse-lhe, Jesus, trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de cento e cinquenta e três grandes peixes. E apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe, Jesus, vim de jantar. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes, quem és tu? Eles sabiam que era o Senhor. Chegou o pôr Jesus, pegou o pão, deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E esta foi a terceira vez que Jesus mostrou os seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. Assim, tendo-lhe jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse, apacenta meus cordeiros. Ele disse novamente pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele disse, apacenta as minhas ovelhas. Ele disse pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ter lhe dito, na terceira vez, tu me amas? E ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas. E sabendo de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Fica com a sua Bíblia aberta. Em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo vai nos ensinar que tudo que é feito sem amor, não significa nada. Ele chega a dizer que eu posso entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu fizer isso sem amor, isso não vai valer de nada. eu posso vender tudo o que eu tenho e dar aos pobres, eu vou alimentar muita gente, mas sem amor, isso não vai valer de nada. eu posso pregar o meu melhor sermão, a melhor palavra, eu posso profetizar a melhor profecia, mas se eu fizer isso sem amor, será um som qualquer, como um som de um sino. você escuta agora, mas não distingue muito bem de onde é, daqui a pouco, do mesmo momento que você escuta, você não consegue mais ouvir, ele vai embora, ou seja, tudo aquilo que você faz amor, ou sem amor, não significa nada. Então guarda isso no seu coração, tudo sem amor é igual a nada. Por que a gente preza tanto sexo no casamento? Porque sexo sem amor, não significa nada. Ah, fiz amor com fulano. Não, você fez sexo só. E ainda traiu maldição para a sua vida, fez aliança com pessoas erradas, no mundo espiritual. Então qualquer coisa que você fizer, sem amor, não vai representar, significar absolutamente nada para você. Só que tudo aquilo que é feito com amor, ganha vida. Você concorda com isso, meu irmão? Amém? Tudo o que você faz com amor, ganha vida, ganha forma, ganha brilho, ganha cor. Tudo o que você faz na vida com amor, ganha um outro sentido, ganha um outro direcionamento. Tudo o que você faz na vida com amor, ganha uma razão. A gente não faz por fazer. A gente não faz no automático. A gente não faz como função de ofício. eu posso segurar o microfone e pregar, eu posso segurar o microfone e cantar e ministrar, eu posso tocar um teclado como o Dani está cantando, tocando a bateria como o Enes toca, mas se eu faço isso com amor, isso ganha sentido na minha vida que faço e ministro, e na vida daqueles que recebem a ministração, porque está sendo feito com amor. É o amor que dá esse sentido, é o amor que dá essa razão, é o amor que dá esse brilho. O amor é a expressão daquilo que há de mais belo dentro do ser humano. Porque o amor é a centelha divina que existe dentro de nós. Porque a Bíblia diz que Deus é amor, e quem conhece a Deus vive em amor. Então o amor é aquilo que há de mais nobre dentro de mim, dentro de você. O amor é aquilo que há de mais belo dentro de um ser humano, porque o amor é essa centelha divina que Deus colocou em nós. É esse DNA divino que o Senhor imprimiu em nós. Em mim não há amor. Em você não há amor. Naturalmente não há. Em nós naturalmente não há. Mas ao sermos criados, Deus soprou em nós o fôlego da vida, nos tornando alma vivente, e nesse fôlego da vida, veio junto o amor. O amor, ele tem o poder de mudar ambientes. Eu não sei se você já experimentou isso. De chegar naquele ambiente pesado, confuso, no sentido de confusão mesmo. E ao invés de você dar uma palavra pesada, ao invés de você jogar gasolina no fogo, você chega com amor. E aí o amor, ele tem esse poder de mudar o ambiente. Eu tenho um grande amigo, pastor, que a gente diverte em algumas coisas, dentre elas, ele diz que adora problema, porque ele gosta de resolver problema. E eu disse pra ele, cara, eu detesto problema. Primeiro que eu não gosto de resolver problema na intensidade que você resolve. Eu não gosto de resolver problema batendo na mesa. Eu não gosto de resolver problema me impondo quem sou, porque o dia que eu precisar impor quem sou, significa que eu deixei de ser. Se eu tenho que lembrar a igreja de que eu sou o pastor, significa que eu não sou mais. Eu prefiro a palavra amorosa, porque a palavra amorosa, ela tem esse poder de mudar o ambiente. O amor, ele constrói pontes. Duas pessoas que se odeiam, se detestam, não se falam, e de repente, entre aquelas pessoas, chega o amor. E o amor tem esse poder de construir uma ponte entre a alma de um e a alma de outro, entre o coração de um e o coração do outro. O amor, ele abre portas. O amor, desarma corações. Você quer desarmar o coração de alguém, que está com o coração armado com relação a você? Ame essa pessoa. Porque se você amar essa pessoa que te odeia, você vai constrangê-la. Não há forma melhor de constranger uma pessoa do que amá-la. Mas, pastor, ela me odeia. Ame-a. Mas, pastor, ela fala mal de mim. Honre-a. Mas, pastor, ela me expõe. Não fale dela. Ame. Ame. Ame essa pessoa. porque em algum momento pode ter certeza se o Espírito de Deus agir, você vai desarmar o coração dela com amor porque o amor tem esse poder de desarmar os corações. esse texto de João é um texto que particularmente é muito importante para mim. É um dos textos que eu digo que é o texto da minha vida porque esse texto ele já atravessou a minha vida em vários momentos. Esse, por exemplo, é o segundo texto que eu preguei aqui na igreja. O primeiro texto que eu preguei aqui foi um texto de Jeremias. O segundo texto um domingo à noite foi esse texto a restauração de Pedro. Na verdade, ele foi o terceiro. O primeiro foi de Jeremias. O segundo foi o de Atos. O terceiro foi esse um domingo à noite aniversário da igreja. Então, ele é um texto muito importante para mim porque eu sou alguém que me identifico muito com Pedro porque eu acho que Pedro se parece comigo. As pessoas gostam de Paulo e Paulo tem toda a minha reverência como o grande homem de Deus que foi mas eu acho Paulo certinho demais. Pedro, ele é mais humano. Pedro, ele erra mais como eu erro. Pedro, ele ele é mais tendencioso aos vacilos como eu sou. Então, ele se aproxima mais de mim. Então, esse texto em alguns momentos ele já atravessou a minha vida e ele é um texto que materializa na vida daqueles discípulos que estavam na praia e principalmente esse texto materializa na vida de Pedro a essência desse verdadeiro amor porque Jesus não vai fazer outra coisa naquela praia se não amar. Ah, pastor, mas ele foi restaurar Pedro. Foi. Mas o que restaurou Pedro foi o amor. Porque Jesus não lhe puxa a orelha Jesus não joga nada no rosto de Pedro Jesus não lembra do pecado de Pedro Jesus não toca no assunto do que Pedro fez ele apenas ama não somente ele porque a gente joga toda a carga e todo o peso nesse texto sobre os ombros de Pedro mas a bem da verdade a história conta que cada um daqueles discípulos tinha sua parcela de omissão em tudo aquilo que aconteceu com Jesus nos seus últimos momentos ministeriais e aí Jesus ele vai naquela praia amar ele vai ensinar pra gente o poder desse amor a ferramenta poderosa que nós temos se nós exercermos esse amor e esse encontro com seus discípulos na praia nos ensina lições que é o que eu quero pensar com você nessa manhã muito importantes sobre o amor a primeira delas o amor é poderoso pra nos levar a abençoar preste atenção aqui o amor é poderoso pra nos levar a abençoar mesmo quando não somos notados ou reconhecidos isso é o amor o amor é poderoso pra nos levar a abençoar uma pessoa mesmo quando nós não somos notados ou reconhecidos por essa benção que nós estamos ministrando sobre a vida do outro existem muitas pessoas que eu tenho certeza que em algum momento da vida você já disse assim nunca mais eu faço bem a essa pessoa é ou não é guarda no seu coração nunca mais eu faço bem essa pessoa porque você ajudou porque você fez o bem porque você abençoou e a pessoa não reconheceu o bem que você fez e aí o que você diz nunca mais eu abençoo já prestou atenção nesse texto aqui olha o versículo 4 mas vindo de manhã Jesus ficou na praia o que que diz a sequência lê pra mim aí mas os discípulos não conheceram que era Jesus não sabiam que era Jesus mas não interessa Jesus estava ali aleluia eles não reconheceram mas ele estava ali meu irmão o fato dos discípulos não reconhecerem não foi razão pra que Jesus deixasse de os abençoar trazendo pra nossa realidade meu irmão o amor é esse sentimento que nos motiva a continuar abençoando mesmo quando não há o devido reconhecimento isso é o amor esse sentimento que nos motiva a continuar ajudando a continuar ministrando a continuar abençoando a continuar investindo a continuar ajudando mesmo quando não há o devido reconhecimento ah pastor mas fulano não te honra ah pastor mas fulano não enxerga ah pastor mas fulano não está vendo ah pastor mas fulano não retribui não interessa ame essa pessoa ajude essa pessoa abençoe essa pessoa agora pela sua força pela sua carne pelo seu sentimento você não faz porque o único motor que é capaz de nos motivar a abençoar mesmo quando você não é reconhecido é o amor é o amor muitas vezes você está cuidando vê se não é assim muitas vezes você está cuidando muitas vezes você está abençoando muitas vezes você está fazendo o seu melhor e quem está sendo alvo desse cuidado não está percebendo isso não percebe e aí que vem o diabo no coração dizendo assim para não faça isso continue amando sabe porquê o amor é poderoso para gritar ao nosso coração o amor é poderoso porque ele é esse grito de Deus no nosso coração dizendo assim ei ele não está notando mas não para porque ele precisa do seu cuidado ele não está reconhecendo mas não pare porque ele precisa da sua ajuda o amor é esse grito no seu coração dizendo não para de ajudar não para de abençoar não para de cuidar não para de investir não para de acreditar porque você não está sendo honrado você não está sendo visto você não está sendo notado a semelhança de Jesus na beira daquela praia você não está sendo percebido mas não para de cuidar porque essa pessoa continua precisando do seu cuidado só o amor só o amor tem o poder de gritar isso no nosso coração e é exatamente isso que Jesus faz não interessa para eles se eles estavam vendo não interessa para Jesus se eles não estavam reconhecendo não interessa para Jesus se eles não estavam notando não interessa para Jesus se ele estava passando despercebido ali Jesus Jesus foi amar Jesus foi cuidar Jesus foi abençoar Jesus foi restaurar é por isso que o amor é lindo é por isso que o amor é poderoso é por isso que o amor é abençoador porque o amor é míope o amor é cego o amor é surdo o amor não escolhe a quem nós vamos amar o amor não escolhe a quem nós vamos abençoar porque se o amor enxergasse se o amor visse e se o amor ouvisse eu não seria abençoado por Deus eu não seria abençoado por Deus então por que que o amor é poderoso o amor é poderoso porque ele nos leva a abençoar mesmo quando não somos notados em segundo lugar o amor é poderoso para nos fazer cuidar mesmo daqueles que não cuidaram de nós loucura né verso 5 e verso 9 primeiro 5 que eu disse que é lindo disse-lhe Jesus filhos vocês têm algum alimento aí cuidado de Jesus preocupação de Jesus carinho de Jesus amor de Jesus atenção de Jesus afeto de Jesus vocês têm algum alimento aí Jesus sabia que eles estavam cansados Jesus sabia que eles estavam exaustos Jesus sabia que eles estavam emocionalmente em frangalhos possivelmente eles não falaram o texto não relata mas como eles eram iguais a nós possivelmente eles já estavam pensando ali gente nós estamos numa enhaca danada Pedro pensa agora que eu neguei a Jesus nada vai dar certo na minha vida o outro pensa agora que eu fugi corri na hora que ele precisava nada vai dar certo na minha vida agora que Jesus morreu e não está perto de nós nada vai dar certo na nossa vida ou seja emocionalmente eles estavam arrebentados e chega Jesus agora e pergunta vocês têm alguma coisa para comer e eles dissem não verso 9 logo que eles vieram para a terra o que que eles encontram pronto brasas um peixe em cima das brasas e um pão Jesus estava cuidando deles amém meu irmão vamos voltar um pouquinho comigo no tempo Jesus quando enfrenta seu momento de maior agonia antes da cruz Jesus quando enfrenta possivelmente humanamente falando antes da cruz o seu pior momento ele que sempre orou pelos seus discípulos ele que sempre cobriu seus discípulos de oração ele que orou tão amorosamente ao pai dizendo pai guarda-os do mundo protege-os do mundo ele que sempre os abraçou em oração abre para eles o coração e diz assim orem por mim porque a minha alma está angustiada até a morte orem por mim o texto diz obrigado que mesmo Jesus insistindo muito eles não são capazes de orar pela dor de Jesus sabe por quê porque eles se mostram indiferentes à dor do mestre ah pastor é pesado dizer isso claro que não se eu chego para você abro meu coração e digo ore por mim porque eu estou angustiado e você dorme significa dizer que você está indiferente à minha dor porque se um filho seu estiver com 40 graus de febre na cama você vai ficar a noite inteira ao lado dele não vai dormir porque você não está indiferente à dor dele se eles dormiram é porque eles estavam indiferentes à dor do mestre e Jesus abre o coração Jesus insiste Jesus volta e diz olha nem por um pouco de tempo vocês podem orar comigo vigiem para que vocês não caiam em tentação porque o espírito é forte mas a carne é fraca e o texto diz que eles dormem de novo no versículo 56 do capítulo 26 de Mateus quando Jesus é preso no Getsemane o texto diz que todos todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram todos você que taca pedra em Judas e você que malha Pedro o texto diz que todos os discípulos de Jesus fugiram e o abandonaram o deixando sozinho são esses mesmos discípulos que ao chegarem à praia encontram a comida pronta feita feita por aquele que eles deixaram para trás isso é amor sentimento que nos motiva a cuidar mesmo daqueles que não cuidaram de nós isso é amor é muito poderoso sim ou não meu irmão isso é amor o cara nega o outro foge o outro corre não fica ninguém o cara vai lá vocês estão com fome e quando eles chegam a comida está pronta porque o amor tem esse poder de nos motivar a entregar tudo a quem nos ofereceu nada só o amor tem esse poder de fazer você entregar tudo para aquele que não te ofereceu nada um coração humano não faz isso um coração carnal não tem o poder de fazer isso mas o amor ele é poderoso porque ele te motiva a olhar para aquele que não te entregou nada a olhar para aquele que não te ofereceu nada e mesmo assim você é motivado por esse amor a entregar tudo porque o amor não olha para aquilo que não nos foi dado o amor enxerga aquilo que o outro precisa receber você está entendendo meu irmão amém o amor não olha para aquilo que não foi não nos foi dado o amor não olha para aquilo que não foi nos entregue o amor olha para aquilo que o outro que o outro precisa receber é a pergunta de Jesus vocês têm algum alimento não interessa se você seu muquirana me negou não interessa se vocês correram quando o bicho pegou não interessa o que interessa para mim é o seguinte vocês têm alguma coisa para comer isso é amor só quem vive e entende o poder desse amor compreende a profundidade do ensinamento de Jesus quando ele diz por exemplo ame os seus inimigos porque é por aí como diz Edinha é desse modelo é por aí entregar tudo a quem não te ofereceu nada ou não negar nada a quem te tirou tudo só o amor tem o poder de nos fazer mergulhar nessas verdades porque sem amor nós não conseguimos experimentar nada disso porque amar é estar pronto a continuar cuidando e abençoando mesmo aqueles que não cuidam e não nos abençoam não espere ninguém cuidar bem de você para que você cuide bem não espere ninguém amar você para que você ame ame primeiro porque alguém tem que amar esse é o meu lema alguém tem que amar então se alguém tem que amar que esse alguém seja eu eu não vou esperar pelo outro alguém tem que amar está comigo meu irmão amém? eu sei que você está com sono já estou terminando já terceiro o amor é poderoso para nos fazer conduzir ao sucesso aqueles que não se esforçaram pelo nosso você compreende isso? o amor é poderoso para nos fazer conduzir levar ao sucesso aqueles que não se esforçaram pelo nosso verso 10 e 11 você que está com sua bíblia aberta aí disse-lhe Jesus trazei os peixes que agora apanhastes quem é que sobe para puxar os peixes? fala para mim aí você que balbuciou fala para mim aí Simão Pedro você percebe quem é que sobe para fazer aquela grande pesca? você percebe quem é que sobe para ter o sucesso prazer a alegria de puxar aquela rede? você percebe quem é que sobe para ter o prazer e o privilégio de desfrutar do sucesso daquela pesca maravilhosa? meu irmão Jesus os amava tanto que a sua alegria mesmo tendo sido abandonado por Pedro era ver a alegria dele em puxar aquela rede lotada de peixes Jesus amava tanto a Pedro que a alegria de Jesus era ver a alegria de Pedro a alegria de Jesus era ver o sucesso de Pedro a alegria de Jesus era ver a restauração de Pedro quem já ouviu não precisa responder é uma pergunta retórica quem já ouviu ou já disse assim ah fulano é muito trouxa de continuar convivendo com fulano de continuar falando com fulano de continuar gostando com ciclano ciclano fez tanto mal a ele ciclano puxou tanto o tapete dele ciclano arrebentou tanto com a vida dele ele é muito trouxa de continuar com ele só que o amor possui essa característica imorredoura de fazer da alegria de quem amamos a nossa alegria isso é a mania do amor o amor tem essa característica que não morre de fazer da alegria de quem amamos a nossa alegria não interessa o que você fez por mim se eu te amo ver o seu sucesso vai ser uma alegria pra mim se eu te amo ver você chegar a lugares altos vai ser uma alegria pra mim se eu te amo ver você conquistar coisas grandes vai ser uma alegria pra mim não interessa o que você fez se eu te amo vai ser uma alegria ver você conquistando tudo aquilo que eu sempre cri que um Deus que um dia Deus ia fazer você conquistar isso é amor quando amamos de verdade fazemos o bem todas as vezes que temos essa oportunidade mesmo que essa não seja uma atitude recíproca pois quem ama vive aquele princípio bíblico lá de Tiago que diz o seguinte aquele que sabe fazer o bem e não faz o que o texto diz comete pecado quem ama ele faz o bem todas as vezes que tem uma oportunidade e olha que todas as vezes que alguém te fizer o mal guarda o que eu estou dizendo hoje que vai servir pra sua vida todas as vezes que alguém te fizer o mal satanás vai criar uma oportunidade pra você pagar na mesma moeda guardou? eu vou repetir todas as vezes que alguém te fizer o mal satanás vai criar uma oportunidade vai cair no seu colo uma oportunidade de você pagar na mesma moeda naquele instante você vai ter a oportunidade de transformar aquela maldição em bênção na vida da pessoa porque ao invés de pagar na mesma moeda o mal com o mal você vai estar abençoando a vida dela porque no seu coração opera o amor do Espírito Santo de Deus aleluia quem não ama e guarda rancor vê se não é assim não acontece com você não só comigo eu sou um pecador mas quem não ama e guarda rancor quer ver o outro se arrebentar só pra ter aquele prazer diabólico de dizer assim bem feito eu não falei não é assim quem não ama Wendel e guarda aquele rancor fica esperando a pessoa se arrebentar só pra quando ver a pessoa se arrebentando e dizer assim bem feito eu não falei ela fez comigo se arrebentou agora fez comigo se destruiu fez comigo olha lá o que está acontecendo com ela bem feito isso é do diabo sabe porquê? o diabo está doido pra ver você arrebentado pra olhar pra Deus e dizer assim bem feito então todas as vezes que você olha pra alguém e diz assim bem feito não falei você está sendo um filho do diabo também nós estamos sendo um filho do diabo também porque estamos imitando a ele mas quem ama mesmo que esse amor não seja reconhecido como eu falei sente-se completamente feliz e realizado quando vê o sucesso de alguém que ele investiu e que tinha certeza que venceria quando a gente ama não interessa se foi reconhecido se não foi reconhecido se a pessoa te fez mal se não te fez mal se retribuiu se não retribuiu não interessa quando você ama e que você vê que a pessoa alcançou lugares que você disse que alcançaria que você ajudou a alcançar que você pavimentou a estrada aquilo alegra o seu coração tem gente que eu choro de alegria hoje ao ver em lugares que eu tinha certeza que chegariam e que eu sei que nunca vão me dizer obrigado algumas delas nem comigo falam mais mas Deus sabe da sinceridade da alegria do meu coração ao vê-las curadas casadas formadas felizes porque eu sabia que chegariam lá mas pastor te feriram não interessa eu amo sempre amei jogaram pedra e daí não tem problema eu as amo sempre amei vou continuar amando e as quero bem quando eu vejo que chegaram em lugares que eu disse que chegaria isso faz o meu coração saltar de alegria porque quando a gente ama é isso que reina no nosso coração nem que a gente esteja acompanhando de longe não precisa estar perto de longe a gente se alegra com a vitória do outro quando a gente ama de verdade é por isso que eu fico imaginando naquela praia Jesus sorrindo quando Pedro todo apavorado numa situação pra ele constrangedora infeliz ao mesmo tempo ele vem puxando aquela rede com 153 peixes se não me falha a memória lotada de peixes e grandes peixes é o que o texto diz você acha que Jesus estava ali lembrando que ele negou três vezes você acha que Jesus estava ali lembrando do que ele fez não Jesus estava feliz feliz o amor tem esse poder de nos levar a se esforçar pelo sucesso mesmo daqueles que não se esforçaram pelo nosso guardou no seu coração? o amor tem esse poder de nos levar a se esforçar pelo sucesso mesmo daqueles que não se esforçaram pelo nosso e concluindo o amor é poderoso pra não deixar que a infidelidade do outro quebre a nossa fidelidade gente só o amor pra fazer isso não deixar que a infidelidade quebre a nossa fidelidade hoje eu brinquei com o Paulinho no culto de oração que parece que ele estava ouvindo a oração que eu estava fazendo com Deus ontem e ele foi boca de Deus hoje no culto de oração pra me falar e responder algumas coisas quem tem vindo ao culto de oração você não é obrigado a vir nem estou chamando atenção de ninguém mas é perceptível o mover do Espírito Santo de Deus nesse grupo que tem orado aqui o mover de Deus e hoje foi um dia desses quando o Paulinho estava ali ministrando sobre amor amor derramado amor oferecido e só o amor é poderoso pra não deixar que a infidelidade do outro quebre a nossa fidelidade se você fosse Jesus você 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 vocês não voltariam naquela praia eu também não se vocês fossem Jesus vocês também não voltariam naquela praia vocês também não rir não Pamela você também não voltaria de jeito nenhum nem você eu ainda nem Daniel e nem eu quando eu mais precisei o cara disse que não me conhecia horas antes ele disse pra mim que morreria comigo se fosse necessário horas antes ele disse pra mim que todos poderiam me deixar mas que ele ficaria e agora ele diz três vezes que não me conhecia verso 17 disse-lhe Jesus pela terceira vez Simão filho de Jonas tu me amas Pedro entristeceu se por ter lhe dito pela terceira vez tu me amas e disse-lhe Senhor tu sabes de todas as coisas tu sabes que eu te amo e o segredo está nesse finalzinho aqui disse-lhe Jesus apacenta as minhas ovelhas apacenta as minhas ovelhas esse cenário vivido pelos discípulos te lembra alguma coisa? foi a primeira vez que eles viveram isso? saem pra pescar não pescam nada encontram Jesus ele manda jogar do outro lado faz uma pesca maravilhosa é a primeira vez que acontece isso? aqui é a primeira vez? não é a segunda não é? a primeira vez foi quando? quem lembra? fala pra mim quando foi a primeira vez? quando Pedro foi chamado para o ministério lembra? de novo uma pesca fracasso Jesus joga do outro lado pesca maravilhosa e Jesus diz pra ele Pedro você quebrou a sua fidelidade comigo eu não quebrei minha fidelidade com você nada mudou nada o convite continua sendo o mesmo da primeira vez apacenta as minhas ovelhas se fosse eu e você a gente diria assim não presta chama outro e ele diz não Pedro nada mudou você está certo eu te conheço você só estava apavorado de medo mas eu sei que debaixo desse medo existia um amor enorme por mim só que nada mudou Pedro eu continuo sendo fiel e não é a sua infidelidade que vai mudar a minha fidelidade para com você apacenta as minhas ovelhas apacenta as minhas ovelhas o amor tem esse poder sobre humano porque não é humano o amor tem esse poder sobre humano de nos fazer querer estar perto de quem fez questão de estar distante percebe isso Pedro durante o momento da sua vida e do seu ministério ele não faz questão de estar perto de Jesus ao contrário ele faz questão de estar longe ele faz questão de andar a margem ele faz questão de acompanhar não de perto mas de longe e agora Jesus porque o ama faz questão de estar perto de chamar para o lado o amor tem esse poder de desejar de querer estar perto de fazer questão de estar perto daquele que um dia quis estar longe é por isso que a palavra do Senhor diz que nada tem o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor o amor tem esse poder de nos fazer dar uma segunda chance a quem jogou todas as outras fora Jesus vai lá dar uma chance a ele não interessa se ele jogou as outras fora não interessa se Jesus avisou o que ele faria Jesus vai lá e dá mais outra chance a ele o amor tem esse poder de dar uma chance mesmo a quem jogou todas as outras chances fora só o amor tem esse poder o amor tem esse poder de nos fazer acreditar sobre o outro naquilo que nem mesmo o outro acredita sobre si Pedro não acreditava mais que ele seria aquele a quem Jesus chamou para ser Pedro não acreditava mais que ele faria aquilo que o Senhor disse que ele faria Pedro não acreditava mais que ele exerceria o ministério que o Senhor disse que ele iria exercer só que o amor de Jesus por ele fazia Jesus continuar acreditando que ele seria aquilo que o coração de Jesus sabia que ele era e seria o amor nos faz acreditar sobre a pessoa naquilo que nem mesmo ela acredita sobre si quando a gente ama não interessa se o outro desistiu dele você não desiste quando a gente ama não interessa se o outro desistiu de você você não vai desistir dele quando a gente ama não interessa se a fidelidade do outro foi quebrada para com você mas você vai estar ao lado dele porque você acredita nele o amor ele tem esse poder de nos fazer continuar caminhando ao lado é por isso que quando o outro é infiel com a gente nós continuamos sendo fiéis com ele porque quem ama guarda isso quem ama nunca joga fora o projeto de vida daquele que é amado amém meu irmão quem ama nunca joga fora o projeto de vida daquele que é amado eu como seu pastor acredito no projeto de vida que Deus tem para você eu creio não interessa se você não acredita e é por isso que eu insisto em você ah pastor mas estou arrebentado tudo dá errado nada dá certo porta se fecha eu tento de um lado não dá certo eu tento de outro não interessa eu continuo acreditando em você e eu não vou jogar o seu projeto de vida fora porque eu acredito no projeto de vida que o Senhor tem para você eu te amo e o meu chamado foi para te amar não é porque você está jogando a sua vida fora que eu vou jogá-la jogar a sua vida fora é um direito que você tem não deixar você jogar é uma obrigação que o Senhor me deu Jesus vai naquela praia justamente para não deixar Pedro fazer aquilo porque como diz a canção que o Dani está cantando e tocando aqui eu não sei se é ela ainda mas em algum momento ele tocou não era para ele ir para o mar não era para ele abandonar o ministério não era Deus conhecia a estrutura dele Deus sabia do coração dele e disse apacenta as minhas ovelhas e é por isso que Jesus diz apacenta as minhas ovelhas só o amor tem o poder de nos levar a praticar todas essas coisas porque o amor ele é poderoso amém meu irmão amém 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 amém